Obrigada Eu amo, até daqui a pouco Pessoal, homens e mulheres já desceram para a prova dos casais de hoje Eu já quero pedir para você que está assistindo, deixar um joinha que é muito importante Cinco casais que vão participar da prova hoje estavam bem ansiosos para esse momento Principalmente o casal Braid e Matheus e o casal Haddad e Lu Que estão com o pé na DR pelo saldo das últimas provas A prova dos casais é muito importante para o saldo E também para saber qual será o próximo casal a ser o casal Power da semana E não ir para uma futura DR Já o casal Haddad e Elisa estão vetados da prova pelo casal Mussunzin e Carol E por isso não vão participar da prova dos casais de hoje A apresentadora Adriana Galisteu fez um spoiler nas suas redes sociais Falando um pouco como seria a prova dos casais de hoje Ela disse que a prova vai ser numa área externa com muita água Ela disse que o lugar tem piscina e que os casais vão se divertir muito na prova de hoje Então eu acredito que assim como as outras provas de casais Essa prova vai ser muito longa Até porque a produção já levou almoço para os casais mais cedo Dando sinal que a prova seria bem longa Deixe aqui nos comentários quem você quer que vença a prova dos casais de hoje Qual casal você quer muito que vença essa prova E também qual casal você não quer que vença essa prova de jeito nenhum Já que o casal que ganhar essa prova se tiver com um saldo muito bom Com certeza será o casal Power da semana Se gostou do nosso vídeo se inscreva no nosso canal E ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão Fica ligadinho aqui no nosso canal Que daqui a pouco eu trago mais informações sobre a prova dos casais de hoje E ativa o sininho E ativa o sininho E ativa o sininho